Olá, que o Deus de paz, amor e misericórdia, compaixão e piedade venha nessa oportunidade, nesse momento de fé, a abençoar a sua vida, sua casa, a sua família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero, nesse momento de fé, estar orando por você, que precisa de um milagre urgente, que necessita de um socorro urgente sobre todas as áreas da sua vida. Eu quero orar por você, que está vivendo um desgosto na sua vida, que está vivendo uma humilhação. Eu quero orar por você, que está vivendo um verdadeiro fundo de poço. Eu tenho certeza que, com essa poderosa oração, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vai se apressar em seu favor e vai te conceder o socorro urgente, o milagre urgente, no nome do Senhor Jesus. Nessa oportunidade, a gente vai estar orando o Salmo de número 70, por 70 vezes. O número 70 simboliza o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Durante 70 anos, Judá e Jerusalém esteve preso, cativo, sendo oprimido pelos seus inimigos. Depois de 70 anos, Deus se compadeceu daquele povo e virou o cativeiro, dando a eles o alvará de soltura, o direito para eles voltarem para a terra da promessa. Eu tenho certeza, em Cristo Jesus, depois que a gente orar essa oração, há 70 vezes, assim como Deus se compadeceu de Judá e de Jerusalém, Deus vai se compadecer de você, vai virar o seu cativeiro, vai mudar o cenário da sua história, da água para o vinho, no nome do Senhor Jesus. Assim como Deus se apressou por Davi, dando a ele o socorro urgente, Deus vai se apressar por você. Até porque, esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, diz a sua palavra, que ele é um socorro bem presente na hora e no momento da angústia. Faça essa oração com fé e com perseverança e creia, porque Deus vai virar o seu cativeiro, vai se apressar em seu favor, concedendo a você o socorro, o milagre urgente, em o nome de Jesus. Se você crê no que eu te digo, eu peço que você venha escrever assim nos comentários, dizendo, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Eu vou repetir para você escrever, amém? Você vai escrever assim, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Eu quero nessa oportunidade, fazer um minuto de oração, consagrando a oração do Salmo 70, para que as bênçãos desse Salmo, venha alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família, em todos os sentidos da sua vida, em o nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que trabalha para o nosso bem, ó Deus Altíssimo, venha, Senhor, nessa oportunidade, conforme o teu amor e multidão das tuas misericórdias, perdoar, Senhor, os nossos muitos pecados, os nossos erros e falhas, transgressões e iniquidades, porque, meu Deus, somos falhos, somos errantes, e carecemos, Senhor, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, meu Pai, eu consagro, ofereço a Ti essa poderosa oração do Salmo 70, para que o Senhor venha curar, libertar, transformar, para que o Senhor venha salvar, meu Deus, porque a Tua Palavra diz, meu Pai, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu Deus, salva, restaura, restitui todas as coisas na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida de todos aqueles que fazem com perseverança, esta poderosa oração, as setenta vezes, no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, setenta vezes vamos orar, meu Pai, nesta oração, o Salmo 70, para que o Senhor venha se apressar por nós, assim como o Senhor se apressou por Davi, assim como o Senhor se apressou pelo Teu servo, que clamou a Ti em espírito e em verdade. Venha, meu Deus, se apressar em nosso favor, porque os nossos olhos estão postos em Ti, porque nós temos, meu Pai, de todo o nosso coração, depositado a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Eu abro essa oração do Salmo 70, crendo na resposta, no milagre, no socorro, no auxílio, no favor e na vida, na salvação e no livramento que vem do Senhor, pelo sangue de Jesus. Opera o milagre urgente, meu Pai, porque para Ti, Senhor, nada é impossível. Cura, liberta, restaura, restitui. Faça nova todas as coisas, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, para a honra, para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Amém e graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos nessa oportunidade, está orando a Deus o Salmo de número 70. Diz assim esse lindo e maravilhoso Salmo. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se. os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem rá-rá. Foguem e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Glória ao Pai, ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu consagro, ofereço, apresento a Ti esse sacrifício de fé para curas e libertações no corpo, na alma e no espírito, para restauração de casamentos, famílias, vida sentimental, amorosa, financeira, profissional, ministerial e espiritual. Que esta oração venha alcançar a vida desta pessoa, trazendo sobre a vida desta pessoa que me ouve o socorro, o milagre urgente, porque para Ti, meu Pai, nada é impossível. Deus vivo, Deus amado, eu apresento a Ti esse sacrifício de fé como um bom cheiro para a Tua narina, como melodia para os Teus ouvidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por orar comigo até aqui. Que o Senhor nosso Deus, na Sua bondade, amor e misericórdia, venha abençoar a Sua vida. Até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé, paz e graça a você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto